Quis se envolver porque tá com saudade, quer voltar pra casa, cansado, com a perna tremendo Travou no movimento, senta-se e tá com saudade, mostra que tu tá afim Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Ela brota num baile de favela, chama as amiguinha, FP lançou a brava, ai que maravilha WC foi que falou que hoje rola ousadia, e foi Pedro que falou que hoje vai rolar pertinha E se tu quer, pode vim jogando buscader Quer ficar bem, mas eu tô lá, ela tô só bebalando de dia Ela entra pra tua tropa, e gosta dessa energia Dança, tem o bumbum balança, pode se enganar buscader Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Oi, bade bado meu, bade bado meu